Ondas ostensivas táticas metropolitanas, de raio vermelho mortal. Ela surgiu no início dos anos 80 e de lá para cá passou por algumas transformações. Seus integrantes são popularmente conhecidos como homens de preto ou raiados. Os trabalhos internos iniciam às 7 horas da manhã. O 01 comanda, coordena e controla. O 02 é o responsável pela manutenção da barca. O 03 pelos equipamentos e armamentos de uso coletivo. O 04 é o responsável pela relação de caráter geral e levantamento de dados. Às 9 horas da manhã é realizado o momento cívico e um briefing, onde são traçadas estratégias para o dia de trabalho. E sob as bênçãos de Deus, esses bravos guerreiros saem para mais um dia de duro trabalho. A viatura ou barca preta é imponente. E o campo de atuação são as situações de crise. Seja na capital ou no entorno, a Rotam é uma força de pronto emprego, pronta para atuar em qualquer teatro de operações. A principal atribuição da Rotam é apoiar a área, as viaturas convencionais que estão simultaneamente no frente. Às vezes uma viatura com dois policiais apenas, sem grande poder de fogo, com policiais muito bons, mas que talvez não passaram por uma especialização ainda. Então a nossa principal atividade é apoiar eles para o que for preciso. A gente está aí e eles sempre que pedem apoio a gente tenta chegar o mais rápido possível. Os homens que aqui estão, estão aqui porque amam. Estão aqui porque querem. Ninguém aqui é obrigado a vir para a Rotam. Todos são voluntários. O treinamento é um treinamento pesado. São aproximadamente três meses de treinamento aí. E o policial que ele não tem condições, ele não tem muita vontade, ele não vem. Então a principal mística da Rotam hoje é o amor à profissão, o amor à unidade e a vontade de fazer cumprir o seu dever da melhor forma possível. Os nossos policiais aqui no entorno são muito bons. Então, como eu falei, a principal atribuição é apoiar eles. E aí, nesse desdobramento, no cumprimento dessa missão principalmente, a gente tem elevado bastante aí a nossa produtividade. A gente também tem o nosso disco de denúncia, que favorece bastante. É um canal do cidadão de bem, passar as informações aí, que muitas vezes não chega até o poder público da forma que deve chegar. Então, seja por medo, seja por receio de alguma coisa, esse disco de denúncia, ele facilita. Ele faz com que o cidadão de bem esteja mais confortável para passar essas informações para a gente. Nós tentamos o peito, este raio imortal, é a nossa força nação. Patrulhando as avenidas, sempre atentos estamos, selando pela vida dos cidadãos. E aí, na descrição do vídeo, você vai se inscrever no canal. E aí, na descrição do vídeo, você vai se inscrever no canal. E aí, na descrição do vídeo.